Me leva, me leva, mais uma bomba explodiu Me leva, me leva, vai pra todo o Brasil Me leva, me leva, poético na cena É o MC Lão Chapaquente, vacilo, vai dar problema Me leva, me leva, mais uma bomba explodiu Me leva, me leva, vai pra todo o Brasil Me leva, me leva, me leva, sente a pressão É o MC Lão Chapaquente, a equipe, pala e ball Então, quando não chega causando erosão Todos vibravam ao som do MC Lão Solteirinha desce até o chão Libertando bem no pensamento Agredido jamais admito E aqueles que de ser amigo As vezes é o pior inimigo Fim de um efeito estrufar Deixou o Lilé da Cuca Menina levada da beca, vem com nós evoluar Contemporâneo na altidó, ao alívio ela eleva Junto com a força do verde, que é a força da erva Junto com a força do verde, a força do pop, a força é a meta Me leva, me leva, mas uma bomba explodiu Me leva, me leva, da baixada pro Brasil Me leva, me leva, poético na cena Me leva, me leva, mas uma bomba explodiu Me leva, me leva, da baixada pro Brasil Me leva, me leva, poético na cena É o MC Lom, Chapaquente, causador de problema É o MC Lom, Chapaquente, contra o ecossistema Então, quando nós chega causando erosão Todos vibrados ao som do MC Lom Solteirinha desce até o chão Libertando bem no pensamento, agredido jamais admito E aqueles que de ser amigo, às vezes é o pior inimigo Fim de um efeito estufar, deixou o Lilé da Cuca Menina levada da beca, vem com nós evoluar Contemporâneo na altidó, ao alívio ela eleva Junto com a força do verde, que é a força da erva Junto com a força do verde, a força do pop e a força é a meta Me leva, me leva, mais uma bomba explodiu Me leva, me leva, da baixada pro Brasil Me leva, me leva, poético na cena É o MC Lom, Chapaquente, causador de problema Me leva, me leva, mais uma bomba explodiu Me leva, me leva, da baixada pro Brasil Me leva, me leva, poético na cena É o MC Lom, Chapaquente, causador de problema É o MC Lom, Chapaquente, ponto ecossistema Esse é o Murilo Azevedo, o terror do fonte do funk O cara é mais falante, que nome de traficante